A COFCO é uma empresa chinesa. Ano passado a COFCO faturou no Brasil em torno de 13 bilhões de dólares. É uma das grandes empresas do Brasil e temos aí no Brasil 7 mil funcionários. Na colheita, o modo grosseiro era tudo comunicação via rádio, marcação de tempo em relógio, aonde você estimava uma produção, passava-se para o controle na época e o controle de acordo com aquela produção passada, naquele momento, era despachado os caminhões de acordo com as necessidades. Essa tomada de decisão, se demora, prejudica todo um ciclo na frente, é onde uma frente vai sobrar, outra frente vai faltar e acaba que, querendo ou não, atrapalha talvez duas, três horas de produção. A Soliftec, ela entra numa situação em que nós chamamos, por exemplo, do ponto cego da operação. Então é um momento em que não é possível para a operação e para os gestores da operação tomarem uma decisão assertiva. A gente não tinha visão das toneladas cortadas no cão e com a implantação do Soliftec com o Flow, a gente consegue trabalhar em cima da tonelada cortada, o ciclo do trator até o bate-volta, né? Isso, quem está na logística, ela consegue enxergar a tonelada cortada para a gente otimizar o máximo transporte. Só tira caminhão da unidade para buscar realmente a tonelada que está cortada. E com a implantação também do Flow, a gente consegue visualizar as rotas, o melhor percurso dos caminhões está passando, questão de distância, raio médio. Então a gente consegue ter essa resposta rápida e precisa. Esse ano a gente nem teve uma parada industrial por falta de cana. E eu falo que foi uma ajuda enorme do Soliftec. Nós temos hoje no campo mais ou menos mil equipamentos. Então em cima disso a gente decidiu investir em tecnologia e controlar tudo, né? De uma central de controle, aonde a gente consegue observar cada colhedora, cada trator, cada caminhão e principalmente buscar mais eficiência e produtividade. Nós precisamos dominar e entender as nossas operações agrícolas. E nós só vamos conseguir isso com a tecnologia digital. Nós só vamos conseguir isso com implementações digitais. Quando eu cheguei a gente tinha 130 colhedoras operando. Hoje a gente colhe muito mais e estamos operando com 80. Nós estamos aí com uma população prevista aí de 9 a 10 bilhões de pessoas nos anos aí 2030, 2040. Há necessidade de produzir muito alimento. E a gente acha que só o uso da tecnologia, o aumento de produtividade vai dar um grande passo aí para a gente conseguir esse aumento que a gente precisa. E aí E aí E aí E aí